Vídeo rapidinho aqui pra vocês, galera, ensinando a transferir o dinheiro do Caixa Tem. Antes de você transferir, preste atenção, galera, para não dar erro aí na hora da transferência. Faça esse procedimento primeiro, bora lá que eu vou estar ensinando. Primeira coisa, confere se o aplicativo está atualizado. Vou olhar aqui, o meu Caixa Tem, e o meu já está atualizado. Pode ver que pede pra abrir direto. Então, olha aí no seu, se o seu for iPhone, olha aí pra ver se está atualizado. Se tiver, veja esse próximo passo. Vou abrir aqui, que já está atualizado, esperando abrir o aplicativo. Já vai logar direto com a minha digital aqui. Já vou logar aqui, entrando no aplicativo, não precisa da minha senha. Ele vai entrar direto, só esperando carregar, carregou aqui. O próximo passo é ver se os seus dados estão atualizados, porque tem em conta que eles pedem atualização, pede pra ir na Caixa atualizar. Mas muitos conseguem atualizar aqui pelo aplicativo, que foi o meu caso. Eu apertei aqui, atualize o seu cadastro. E atualizei, eu tenho um vídeo aqui no meu canal ensinando a atualizar. Vou deixar na descrição aqui, só vocês clicar para aprender. Quem não conseguir achar, pede nos comentários que eu passo também o link desse vídeo pra vocês aprenderem. Então, pode ver que o meu está atualizado. Se o seu estiver com essa mensagem e apertar Entendi, apertei Entendi e voltou pra tela inicial. Então, o meu já está atualizado. Agora, se aparecer informação para atualizar, aí você tem que atualizar. E se você atualizar e continuar pedindo, tem que ir pessoalmente na Caixa. Esse é o próximo passo que você tem que conferir antes de sacar, galera, para não dar problema. Agora, vamos para a prática. Eu vou ensinar mais tarde como que saca pelo PIS. Porque muita gente estava com problema por conta de atualização. Mas o mais fácil, para não dar problema, é sacar pelo menos 600. Você saca 600, depois saca mais 600. Como que você vai fazer isso? A partir daqui, galera, lá embaixo, você vai encontrar essa mensagem. Transferir dinheiro. Vou apertar aqui, ó. Transferir dinheiro. Pode ver que vai mandar essa mensagem aqui, ó. Olá, André. Por aqui você pode mandar dinheiro para alguém. Que no caso é eu. Eu vou estar enviando para outra conta minha. Tanto corrente, tanto poupança. Apertei digitar agência e conta. E aqui apareceu as opções aqui. Então, eu vou estar clicando no meu banco. Então, você escolhe o seu banco aí. Se é Caixa Econômica, se é Banco do Brasil, se é Itaú. Se for outro, aperta aqui que vai estar aparecendo todos os bancos disponíveis. E a próxima informação vai estar pedindo assim. Qual agência sem o dígito? São os quatro números, galera. A maioria das contas são quatro números. O número da agência. São quatro números. Confere aí no seu cartão o número da agência. Então, eu vou estar digitando o meu aqui e indo para o próximo passo. Próximo passo aqui. Qual a agência sem o dígito? São quatro números. A maioria dos bancos são quatro números. Então, procura aí o número da sua agência e coloca aí embaixo. Eu já coloquei aqui o meu. Então, bora para o próximo passo aí. Agora aqui, pede o número da conta. Conta sem o dígito, galera. Então, vai digitar o número da sua conta sem o dígito. Vou digitar aqui e voltar. Próxima mensagem aqui. Agora, informe o dígito da sua conta. Separado. Que é só um número. Você vai colocar aqui o dígito da conta. Que é só um. Vou colocar aqui e voltar também. Aqui, galera. Você vai estar informando qual o tipo de conta. Se é corrente. Se é poupança. Conta corrente jurídica. Conta poupança jurídica. Você vai estar informando. Então, clica aí qual o tipo da sua conta e envia novamente. O próximo passo. CPF. Que eles pedem aqui. Então, se é conta da sua mãe. Você vai colocar o CPF da sua mãe. Se é sua a sua conta. Então, coloca o seu CPF. Se é de algum amigo. Coloca o amigo que você está transferindo. Tem que ser certinho. No meu caso, é o meu CPF. Então, eu vou estar colocando o meu CPF. Preste muita atenção nisso, hein? Agora aqui, pede o nome da pessoa completa, galera. Sem acento. Sem nada. Só o nome. Vai colocando o seu nome completo. Sem acento. Galera. Vai perguntar quanto você quer mandar. Galera. É 600 reais. Então, você manda 600. Aí depois eles vão mandar outra mensagem. Se você quer transferir mais dinheiro. Aí você transfere mais 600. Só dá para transferir 600 por aqui. Então, você transfere 600. E depois mais 600. Então, eu vou colocar aqui. 600. Pronto. Aí aqui está escrito, galera. Por causa da conta selecionada. A pessoa só irá receber o dinheiro no próximo dia útil. Que, no caso, seria amanhã. Então, você coloca sim. Beleza. Confirma. Se você não quiser confirmar. Se tiver algum dados errado aqui. Você coloca não. Mas o meu eu já conferi tudinho aqui. Está certo. Então, eu vou colocar sim. E enviar aqui, galera. Agora vai aparecer essa mensagem aqui. Que está carregando aqui. Aqui vai estar as informações que você colocou. Como o seu nome. O nome do banco. O nome da conta. A agência. O seu PF. Se tiver tudo certinho. Conferiu. Está tudo certinho. Aí vai estar a pergunta aqui. Está tudo certo? Sim. Você vai. Confere. Coloca sim. Agora, o último passo. É digitar a sua senha do Caixa Tem. Coloca aqui a sua senha. E aperta enviar. Vou colocar a minha senha aqui. De seis dígitos. A minha senha é de seis dígitos. Então, eu vou colocar seis dígitos aqui. E enviar. Dá para colocar o olhinho para verificar se a senha está certa. Se estiver certo, você envia. Pronto, galera. Já coloquei a senha de seis dígitos. A sua também. Possivelmente vai ser seis dígitos também. Então, envia a sua senha aqui. E pronto, galera. Vou apertar essa parte laranjinha aqui. Pode ver aqui que apareceu essa mensagem aqui. Dinheiro enviado. A pessoa vai receber o dinheiro no próximo dia útil. Pronto, galera. Tudo ok. Aqui tem um comprovante. Você clica no comprovante. Vê se caiu tudo certinho. Se estiver tudo certinho, beleza. Só aguardar no outro dia. Agora, se você percebeu que você errou alguma coisa, corra na caixa lá o mais rápido possível para estar resolvendo o seu problema. Mas caso estiver tudo certinho, só aguardar que vai estar caindo os seiscentos conto. Mas eu já apertei aqui, ó. Vê comprovante. Mostrou o meu comprovante, tudo certinho. E agora vou realizar outra transferência, que é os outros seiscentos lá. Que só pode transferir de seiscentos em seiscentos. Então, eu vou fazer os outros seiscentos. E o que sobrar, que é os doze reais e alguns centavos, eu vou fazer um outro vídeo aqui ensinando como transferir via Pix. Se você quiser também transferir via Pix e achar mais fácil, transfere. Mas eu acho muito mais seguro transferir por aqui, porque aqui pede todos os dados. E no outro dia vai tudo conferidinho, tudo certinho. Então, você já sabe que vai cair amanhã. Eu recomendo por aqui. Então, eu vou colocar aqui que eu desejo fazer outra transação. Outra transferência, no caso, né? Aí vai fazer um novo procedimento. Aquele procedimento que eu ensinei aqui no vídeo. Tudo, de novo, você vai estar colocando. Eu não vou passar aqui, senão vocês vão estar perdendo muito tempo assistindo. Mas é só assistir novamente que você vai fazer o mesmo procedimento. Lembrando, novamente, porque as pessoas às vezes pulam o vídeo e não olham essa informação que eu passei. Por isso que eu recomendo assistir o vídeo todo para não perder o passo a passo e nenhuma informação que eu acrescento nesse vídeo. Galera, preste atenção para ver se o seu aplicativo do Caixa tem, está atualizado. Outro procedimento é aquele que eu falei, que é atualizar os dados. Muita gente está com os dados desatualizados. Então, se você estiver com o dado desatualizado, você vai ter um problema aí na hora de receber. O dinheiro vai voltar para o Ministério do Trabalho e você vai ter problema novamente para receber. Então, galera, espero ter gostado dessa informação aí. Espero que também deixe o like no vídeo, comentar se ficou com alguma dúvida. E, claro, se inscreva no canal ativando o sininho de notificação desse canal. Então, espero você no próximo vídeo aí que eu vou estar ensinando como transferir via Pix. Então, espero você no próximo vídeo. Espero que tenha se inscrevido também. Então, até a próxima. Fui! 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 O que é isso?